Feliz demais de estar de volta né, tava com saudade já, cara, acho que a sensação é única, é um sonho de criança, todo moleque sonha vestir a camisa da seleção e ganhar um título também com a camisa da seleção e nessa competição eu pude realizar esse sonho, creio não só eu, mas como os outros meninos também daqui do clube e como eu falei depois que o árbitro apitou, a adrenalina foi, cara, chorei muito, ainda até agora ainda a ficha não caiu muito bem ainda né, por causa da competição ter sido muito intensa, a preparação ter sido intensa também e a gente chegar lá e ter sido campeão de uma forma invicta, entramos pra história na seleção sub-20, tô feliz demais. Acho que é um sonho de criança né, jogar pela seleção, minha primeira convocação no sub-20 e já pro sul-americano, é muito importante pra mim, muito importante pra minha carreira também e feliz demais por conquistar esse título, trazendo essa medalha e essa conquista pro Corinthians também, e muito feliz por estar voltando com essa medalha. Ah, é muito especial pra mim, já tinha conseguido conquistar o sul-americano sub-15 com a seleção e foi muito importante pra minha carreira e muito feliz também e tá podendo conquistar de novo, maior com dificuldade muito maior, pra mim muito importante, é uma felicidade imensa, é fruto de muito trabalho e sem palavras, feliz demais. A gente se preparou muito bem na granja, acho que foi uma semana de treinamento lá, fomos pra Colômbia, o clima era diferente por causa da atitude, mas a gente chegou firme e forte, preparado fisicamente e mentalmente também e os jogos também foram difíceis, acho que o campeonato foi muito forte, equipes são muito fortes, só que a gente se deu bem e conseguimos sair com essa taça no campeonato. Eu sou muito grato por ter ido pra essa competição, porque me ajudou muito, como você mesmo falou na pergunta, individual, em questão de crescimento, amadurecimento dentro de campo, porque é uma competição sul-americana, então são times que normalmente a gente é acostumado a pegar na Libertadores, com atletas, então assim, quando eu estou aqui também no clube, aqui no Corinthians, eu sempre procuro aprender também com os mais velhos, ouço também os conselhos, e creio também que fui feliz nessa competição, consegui marcar um gol também, que era uma coisa que eu estava pedindo muito pra Deus, e consegui sair na hora certa, então o que eu trago de aprendizagem é, pô, aprendi a ser mais grupo, mais coletivo, claro, o individual ele se destaca, mas para o individual se destacar precisa o coletivo primeiro, então eu trago isso hoje, não é à toa que a gente foi campeão de forma invicta, creio que o grupo todo se fechou, e por isso que conseguimos se destacar tanto assim. Como eu disse, é com uma dificuldade muito grande, né, não é só jogar futebol, é dias longe da família, dos amigos, da nossa rotina aqui, mas eu creio que cada um conseguiu dar o seu melhor lá, e isso foi importante para que a gente fosse coroado com o título, teve muitos dias de preparação, então quando a gente teve as dificuldades dentro do campeonato, a gente soube lidar bem, e graças a Deus conseguimos ser campeão, e fomos muito bem no campeonato. Aqui no Corinthians eu já vinha jogando, acho que desde os 13 anos já vinha jogando na categoria maior, com pessoas mais velhas, mais fortes fisicamente também, e lá acho que não mudou nada, fiz meu jogo, ir para cima, pousa de alegria, e é o que eu me dei bem lá na seleção. Teve aquele lance que você deixou o cara no chão, que foi Paraguai? Todo mundo está falando que escorregou, mas não foi não. Foi coisa linda. Queria que você falasse um pouquinho desse lance, então, antes de tudo, e depois dos seus dois gols das assistências. Ah, como eu falei, que eu venho fazendo meu jogo de ir para cima, de pulmão na mano, que eu mais gosto, meu forte, e ali como estava sozinho, eu falei, ah, não tem ninguém, vou para cima desse cara. E eu só balancei, e escorregou, aí foi o que deu, né, caiu e esquece. E na assistência, a gente vem treinando muita bola parada nos treinamentos, o Ramon sempre, depois do treino, pegava três, quatro jogadores para bater falta, e ele falava assim, bola parada ganha jogo também, e a gente está preparado para tudo. E no gol é feliz demais, meus dois gols lá na primeira convocação, o primeiro, eu estava meio ansioso para fazer os gols no começo do campeonato, o Ramon falou comigo, acho que todos os atletas falaram comigo também, que ia sair o gol na hora certa, e saiu na hora certa e também no momento exato na final. Ah, foi tudo uma loucura, é, eu falei muito com meu pai, né, eu converso muito com meu pai, eu já sabia que na oficial, antes de eu saber que eu fui para o convocado, eu já sabia que eu não iria, porque tinha outros melhores na minha frente, e quando eu fiquei sabendo no dia também, tipo assim, eu fiquei meio assim, sabe, falei, poxa, estava me preparando bem aqui no clube e tal, só que aí eu conversei com meu pai, meu pai falou assim, filho, Deus sabe de todas as coisas, vai lá, dá o seu melhor, e a mesma coisa, se você fosse ficar no Corinthians também, dava o melhor também, então, fui para lá, cabeça, quando eu pisei na granja, eu fiquei de coração em paz, falei, cara, o que for para ser, vai ser, o que Deus tem para a gente, ele vai dar, então, e terminar essa competição com essa medalha aqui, pendurada aqui, é, cara, não tem explicação nenhuma, né, é um sonho de criança realizado, então, estou muito feliz. Ah, o meu gol foi contra a Argentina, né, o nosso maior rival, é, acho que tem que enaltecer isso, né, porque lá fora eles tratam muito isso como um rival, antes da gente entrar em campo, a gente já sente isso, é, até mesmo pelos torcedores de outros times, a gente já sente essa rivalidade, então, para mim foi muito importante, foi um lance onde eu estava esperando a bola, porque eu sabia que o nosso lateral ia, ia cobrar para a área, sabia que aquela bola podia sobrar ali, estava atento e pude ser feliz, é, ia dar a trave no, 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 que o Giovanni tocou para mim, é, acho que faltou um pouquinho mais de, felicidade naquele momento ali, mas o importante é que saiu com o título, teve outro jogo também que a bola bateu naquela trave também, acho que ela estava de mal comigo, mas é importante que deu tudo certo. Acho que a principal dificuldade foi em questão, tipo, do idioma, né, a gente é o único país da América que não fala espanhol, da América do Sul, então, é, já fica meio, sabe, um peso ali para a gente, e também em questão de torcida contra, acho que todo mundo quer ganhar do Brasil, é, e toda vez que a gente ia jogar, estava todo mundo contra a gente, mas aquilo ali fortaleceu o grupo, fortaleceu cada um, para mostrar que dava para calar aquelas pessoas, e a gente foi feliz, conseguimos, claro, teve outras dificuldades também, como altitude, enfim, mas a gente conseguiu passar por todas e conseguimos ser campeão. Ah, para a gente foi muito, muito importante, é, quando a gente vai na seleção, como eu disse, a gente fica longe de famílias, fica longe de amigos, então, tem pessoas que a gente já conhece, é, a gente acaba se distraindo, acaba conversando, se enturmando mais, tinha uma rapaziada muito legal lá que a gente também já conhecia, então, o dia a dia foi, por mais que a gente estava longe de tudo, mas a gente estava focado, estava preparado também assistindo os jogos daqui, torcendo muito, e foi bom, cara, é, estar com eles assim, é, como se fosse, fazem parte da minha família, né, porque estão no dia a dia comigo, então, para mim, é, foi prazeroso demais, e a gente soube aproveitar bem a cada momento. Ah, claro, é, tem, 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 sempre fazendo meu máximo no treinamento, é, estar preparado, para o que vier enfrentar, é, acho que, eu vou estar disposto a tudo que a comissão pedir para mim. Conseguimos, é, um que eu converso muito é o Araújo, então, é, vira e mexe, eu estava tentando conversar com ele, claro, às vezes não dava para acompanhar todos os jogos, por conta que é o fuso horário e tudo, mas, é, como eu falei, é, a gente estava de olho, a gente até ficava brincando lá com os moleques dos outros times, e, falando, não, eu quero ver, não vai perder, não vai ganhar, não vai ganhar, então, cara, é, como eu falei, é, a gente acompanhou o máximo, é, ficamos focados o máximo também, e estou muito feliz de estar de volta, é, estava com saudade já de vestir essa camisa preta e branca e ouvir a torcida, e eu não vejo a hora também de voltar para a Arena e ouvir a fiel gritando, e é isso. Sim, eu acho que a ideia de cada um é ajudar, é ajudar no dia a dia, procurar evoluir também, porque a gente é muito novo, tem muitos caras aqui que podem nos ajudar, então, eu acho que, cada dia que a gente tiver a oportunidade de treinar, de se relacionar para um jogo, é aproveitar ao máximo, e quando tem a oportunidade, o professor puder dar a oportunidade para a gente, a gente está pronto para poder aproveitar também. É o time do povo, é o Tôringão, vamos jogar com raça e do coração, é o time do povo, é o Tôringão. Tôringão